Oi meus queridos, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim, o vídeo de hoje é aquele caro versus barato E eu amo fazer esse tipo de vídeo, gente, eu acho muito legal mesmo comparar depois as cores e tal Ver qual que tá compensando mais, eu não sei se vocês são assim também O vídeo de hoje a gente vai tá comparando o lápis de cor da MAPED versus o lápis de cor da Fabia Castel E aí eu vou aproximar aqui rapidinho pra vocês verem bem as caixinhas, ó A diferença logo de cara que a gente percebe de um pro outro é mais mesmo em questão de aparência, né? Porque as duas caixas vêm com 12 lápis e as duas vêm com essas cores aqui que são aquelas cores padrão, né? Que sempre vêm nas caixas mesmo E o lápis da Fabia Castel dessa linha é assim redondinho e o da MAPED é triangular O que é uma coisa que eu já acho que conta a favor da MAPED porque eu amo lápis triangular Eu acho eles muito mais confortáveis na hora de colorir E o livro de colorir que a gente vai tá usando hoje vai ser o Creative Cat Gente, esse livro é muito fofinho, ó Eu já usei ele algumas vezes aqui no canal, vou até mostrar pra vocês Olha, eu já colori algumas coisas E tá ficando cada vez mais fofinho, olha Todos eles estão com legenda, ó, de qual material eu usei E agora vamos ver qual desenho, né, que a gente vai colorir hoje A gente vai colorir esses dois aqui Eu sempre gosto de usar livros de colorir, assim, com a página uma do lado da outra Porque aí fica, né, usar o mesmo padrão de papel, de desenho E é assim, um do ladinho do outro, eu acho que vocês conseguem comparar melhor Bom, esse daqui, olha só É um gatinho futurista, né, olha, tem uma nave Tem uma nave com um robozinho, olha só isso Que loucura Tem umas naves também que parecem de ET É um gato todo galáctico E tem esse robô também muito louco Nesse outro aqui Tem umas estrelinhas também bem fofinhas E tá bem elemento terra, né, porque tem bastante flores Bastante tipo de folha de flores Tem lua também, estrelinha, eu acho que os dois estão bem bonitos Eu vou colocar aqui na legenda dos dois desenhos Com o qual lápis de cor eu colori Pra depois vocês poderem comparar Já terminei de colorir o lado, né Da Fabi Castel E vou mostrar bem devagarinho pra vocês, gente Olha que gracinha que ficou Eu colori bastante o fundo E deixei o gatinho branco Só com vários detalhes, assim, coloridos Eu achei que ficou muito fofinho Agora eu vou começar a colorir o outro lado Pra vocês poderem comparar os desenhos Prontinho, meus queridos Já terminei de colorir o lado agora Com o lápis de cor da MAPD E vou mostrar pra vocês E esse aqui foi o resultado Sendo bem devagarinho Pra vocês verem meus detalhes Esse livro dos gatos, gente Tem muito detalhe pequenininho Então você até se perde na hora de colorir Agora eu vou mostrar ampliado Pra vocês poderem ver os dois Olha que diferença, gente Eu achei que os dois resultados Ficaram bem bonitos Mas tem nem como comparar, né A questão de pigmentação Porque olha isso E nem é porque a... A luminária tá desse lado Eu vou mudar E vocês vão ver, ó Que não altera tanto, ó Tanto se eu aproximar Quanto se eu afastar E aí, o que vocês acharam? Vocês gostaram mais desse resultado aqui Da Fabi Castel Ou o lado da MAPD? Deixem nos comentários Não esquece de curtir E compartilhar com o amigo Com a amiga que gosta Desse tipo de conteúdo E me seguir no canal Pra mais dicas Beijos, meus queridos Fiquem com Deus